O que é isso? O que é isso? O carro foi abandonado aqui na Marcelino Ramos, em Itajaí, nessa Megane. Eles pararam e tomaram de sequestro um outro carro e partiram no sentido São Vicente. Eram quatro pessoas com arma longa no carro, com a polícia militar agora fazendo a rendição do carro aqui, esperando a perícia. Meu nome é Fábio Adriano, Portugal, diretamente de Itajaí.